Que não adianta você fazer uma redação com até dois desvios e não apresentar a complexidade da estrutura das frases. Então agora chegou o momento de eu te mostrar como que eu mostro a complexidade da estrutura das frases. Quando você usa travessões, dois pontos, inversões sintáticas, você está mostrando que a sua escrita é diferenciada. Por exemplo, para que serve o travessão? O travessão tem três funções. Muito bom. O travessão serve para trazer uma explicação, uma opinião e um exemplo. Cara, que é muito perfeito isso aqui. Por exemplo, vai falar sobre Constituição Federal, que é um repertório super incrível, super incrível para tu usar. Não adianta você usar Constituição Federal de qualquer jeito, tá? Tem que usar de um jeito sofisticado. E aí você vai mostrar assim, a Constituição Federal, norma de maior hierarquia. Essa frase, ela está servindo para dar o quê? Para dar uma explicação à Constituição Federal. Show? Então é um travessão explicativo. E o travessão serve para dar uma opinião. Você está escrevendo lá e você escreve, o Estado deve ou deveria. Quando você faz isso, você está dizendo, nesse ou deveria, você está mostrando que... Espera aí, não está fazendo a parte dele. O Estado deve ensinar a Constituição. Espera aí, deve ou não está fazendo? Então, deveria. Ó, vocês devem dar um like no vídeo. Devem ou deveriam, pelo menos. Você está percebendo que eu estou sendo um pouco irônico? Então, esse fragmento aqui, do ou deveria, ele é um fragmento altamente irônico, altamente opinativo, ou seja, você está dando uma opinião. É um travessão opinativo. E o último travessão que existe é o travessão exemplificativo, em que você fala, por exemplo, o assédio. Eu vou usar três exemplos de assédio. Físico, moral, psicológico. Exemplos do quê? Exemplos do assédio. Você vai perceber que na competência 3, isso faz toda a diferença, tá? Na competência 3, que eu vou falar lá no final da live, eu vou mostrar como é importante você dar exemplos na sua argumentação para não deixá-la vaga. E uma forma de dar exemplo é contraversão. Show? A Bruna Soares perguntou, só eu que não sou aluno da Master? Quem aqui é Master Aluno? Comenta, sou Master Aluno, que eu estou muito feliz, estou muito feliz, cara. Eu estou muito realizado. Quando eu fiz a minha redação, e tirei uma alta baixa, eu cheguei em casa e falei assim, eu nunca mais vou ficar na medianidade, na mediocridade. Eu nunca mais vou me contentar com as técnicas que eu sei, eu sempre vou buscar mais coisas. E aí eu comecei a estudar muito, comecei a fazer várias redações. E no ano seguinte, eu fiz a redação de novo, o cara fica todo até arrepiado. E no ano seguinte, quando eu fiz a minha redação, eu falei, eu vou, eu vou usar todos os travessões possíveis, em todos os tipos possíveis, para o meu corretor entender que eu sou hashtag padrão nota mil. E eu fiz. Essa aqui é a minha redação do ano que eu tirei mil. E eu quero que você me diga qual que é cada tipo de travessão. O primeiro foi a Constituição Federal de 28, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, é o travessão 1. Quero que você me diga. Travessão 1 é explicativo, opinativo ou exemplificativo? Comenta aí 1, aí comenta o que ele é. No segundo parágrafo, eu fiz as demais crenças, sobretudo as africanas. O que eu estou fazendo aqui nesse travessão 2? Esse travessão 2 é opinativo, explicativo ou exemplificativo? Comenta aí, que eu quero ver se você está aprendendo mesmo. E o travessão 3? Eu estava dizendo que o individualismo é uma das... O individualismo, cadê? É uma das principais características, opa, e o maior conflito. Show. Esse travessão 3, ele é o que? Opinativo, exemplificativo ou explicativo? Quero que você me conte aí agora. Show de bola ou não show de bola? Diga pra mim aí. Olha, muito bom, galera, explicando! Número 1 é o travessão explicativo, porque eu estou dando explicação do que é a Constituição Federal. O travessão 2 é um travessão exemplificativo, estou dando o exemplo de uma das crenças que sofrem discriminação. E o travessão 3 é um travessão opinativo, porque eu estou dando uma opinião mostrando que ele é um conflito, uma palavra com o juiz de valor, uma crítica. Então, essa travessão aqui é opinativo. Aí eu vou perguntar pra você uma coisa. Será que eu quis fazer isso? Eu quis mostrar em cada parágrafo, cada tipo de travessão diferente, estratégico, ou eu fiz no improviso? Eu quis ou eu fiz no improviso? Aconteceu? Não aconteceu. Entenda uma coisa, as coisas não acontecem por acaso. O que acontece por acaso não te beneficia. A hora que você toma controle, te beneficia. Eu cheguei lá e falei, eu vou fazer uma redação padrão nota mil. Se vai ser nota mil ou não, não sei, mas eu vou fazer tudo o que eu tenho pra fazer. Eu cheguei pra Natália, no dia que eu saí da prova, falei assim, eu fiz uma redação nota mil. Se o corretor vai corrigir do jeito certo, é com ele. Porque ele também tem a responsabilidade de corrigir, seguindo os critérios do Enem. Mas eu fiz uma redação padrão nota mil. Quem quer ter essa confiança no dia da prova, comenta agora, hashtag padrão nota mil. Se você comentar a hashtag padrão nota mil, tu tá mostrando pra você e pro mundo que você não vai se contentar com 800, com 700, com 900. Mais que seja 900, nota boa. Tu vai buscar o mil, e você vai buscar, e você vai encontrar. Hashtag padrão nota mil. Cara, tá muito bom! Eu falei que eu vou explodir tua mente, hein? E a gente tá só na primeira parte da aula ainda. Tem muita coisa pra acontecer. Muito lindo! A galera que quer se aprofundar, a galera da Master, que quer se aprofundar nessa parada dos travessões e tal, veja o módulo Redação em 10 Passos. No módulo Redação em 10 Passos, lá da Masterclass Enem, eu ensino exatamente quais são essas técnicas de travessão, técnicas e tudo. Então, quem é Master aluno, já pode entrar na plataforma e assistir as aulas de travessão. Show? Super atualizadas pra vocês. Muito bom! Galera, então fechou travessão, né? Outra forma de você mostrar conhecimento da gramática é usando dois pontos. Eu vou fazer uma pergunta agora. Quem aqui que tá ao vivo nessa aula, já usou dois pontos na redação? Comenta já, quem não comenta nunca. Comenta mesmo que eu quero fazer uma enquete aqui. Usei dois pontos, comenta já. Não usei, comenta nunca. Dois pontos é muito bom. Pra que que os dois pontos servem? Os dois pontos servem pra fazer um suspense. Por exemplo, olha a frase sem o uso dos dois pontos. Em 1988, a sociedade conheceu a Constituição Federal, que é um documento muito importante. Tem erro de gramática aqui? Não tem. Mas é uma frase escrita sem complexidade da estrutura. Não tá complexa. É uma frase que é normal. É o pulo. É o pulo na piscina. É o pulo mais simples na piscina. Não é o duplo carpado pra trás, tá ligado? Agora, olha o exemplo da mesma ideia, só que com uma outra estrutura sintática. Em 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil. Dois pontos. A Constituição Federal. Caraca, não! Eu vou nem perguntar, porque é óbvio. É óbvio que a segunda frase, ela é muito mais impactante, ela é muito mais interessante. Sabe por quê? Porque eu mexi na estrutura da frase. Eu posso dizer, a live do Profinho é muito boa. Ok. Uma frase normal, sem complexidade. Ou, galera, eu quero comunicar que hoje vai acontecer uma das aulas mais incríveis do YouTube. Dois pontos. A live do Profinho. Caraca! Muito autoestima, né, senhores? Autoestima é tudo. Mas tá bom. Todo mundo boa mesmo, né? Fala a verdade. Até agora, tu já aprendeu alguma coisa? Se tu aprendeu, é porque tá boa. Quando você aprende, você se sente bem. E a sua autoestima sobe. Caraca, muito top! Então, vamos começar a usar o Travessão de forma intencional. Porque isso mostra pro corretor que você é padrão nota mil. E é isso que faz a diferença na tua preparação. Show? Isso começa a ser um processo. Por exemplo, os alunos da Master, quando eles fazem redação, já tem até um lugar certo de colocar os dois pontos. Por exemplo, aqui tem a redação das minhas alunas nota mil. Eu não vou conseguir agora analisar, mas só dá uma olhada por alto. O lugar de colocar os dois pontos é o final do parágrafo 2 do desenvolvimento. É um padrão, é um processo que a gente cria. Os dois pontos, eu ensino para a galera da Master a usar sempre onde? No final do segundo parágrafo do desenvolvimento. Então, em toda a redação que está no final do segundo parágrafo do desenvolvimento, já vai ter dois pontos, porque é um processo. Você não vai retroceder. Isso tem que ser um costume nas suas escritas. Ok? Por que, profinho, que é no final do segundo parágrafo do desenvolvimento? Eu não vou conseguir explicar nessa aula, mas você vai entender que, cara, não é... Eu não vou fazer uma redação no improviso. Eu vou fazer uma redação digna da nota mil. Show de bola ou não show de bola? Esse pedacinho de palavra que você valoriza no final se chama tópico sentencial, tá? Tópico sentencial é a frase que você valoriza no final, usando os dois pontos. Esse cara aqui é chamado de tópico sentencial. Não confunda com tópico frasal, porque não é a mesma coisa. Profinho, não estou entendendo nada? Não sei o que é tópico frasal? Calma. Eu sei que é muita coisa. Essa aula... Não sei se vai ficar disponível, Nath, depois tu fala aí se essa aula vai ficar disponível. Não sei. Depois tu... A Nath que decide essas coisas. Quem decide tudo aqui é a Nath. Mas o material vai para vocês. Então, vocês vão ter esse material depois. E a terceira forma para a gente fechar com o Berencia 1 para mostrar complexidade são inversões sintáticas. Inversão sintática. O que é inversão sintática? Simples. No português, a ordem natural da língua é oração principal primeiro, oração subordinada depois. Quer ver um exemplo? A intolerância religiosa acontece no Brasil apesar de ser proibida pela lei. Começou com apesar de, embora, começou com conectivo, entenda uma coisa. Frase começou com conectivo, ela é oração subordinada. Show? Oração subordinada. A oração que vem no começo é oração principal. Beleza. Como que é inversão sintática? É troca. Você percebe que eu troquei. Aqui eu finalizei com a subordinada, aqui eu comecei com a subordinada. Apesar de ser proibida pela lei, a intolerância religiosa acontece no Brasil. Pronto, eu fiz uma inversão sintática, não é difícil. É porque as pessoas não sabem que isso aqui é uma regra de validação. Galera, chegamos na primeira regra de validação do nosso aulão. Regra de validação é o seguinte, para tu que não estava no começo da live. Se a tua redação estiver perfeita, impecável, mas ela não cumpria a regra de validação, ela não tira mil. E a primeira regra de validação para tu é escrever aí. E todo mundo que escrever alguma coisa no papel aí, numa anotação, me marcar no Instagram, eu vou recompartilhar. Tá no aulão? Escreveu o papel? Escreveu alguma coisa no papel? Tira a foto, marcou no story, eu vou recompartilhar. Então escreve aí. Os corretores são orientados a dar mil apenas para redações que apresentem inversões sintáticas, pelo menos uma vez ao longo do parágrafo, da redação toda, né? Eu aconselho que você faça mais do que uma vez. Para fim, não sei usar inversão sintática. Não tem problema. No final da live, eu vou passar para vocês uma lista... Deixa eu te mostrar aqui logo. No final da live, eu vou te mostrar uma lista de frases argumentativas prontas. Por exemplo, vou só te mostrar aqui, depois a gente vai trabalhar isso lá no final do live. Por exemplo, essa frase aqui é uma frase pronta que já tem uma inversão sintática aqui. Tá vendo aqui? Então, qual é o macete? Não precisa você decorar ou aprender. É o ideal que aprenda, mas se você não conseguir aprender exatamente como é que faz inversão sintática, pega essa frase e aplica lá, porque ela é uma frase já com inversão sintática pronta. E ela se encaixa onde? No final do parágrafo do desenvolvimento. E você pode colocar no final do desenvolvimento 1. Esse material, eu vou trabalhar no final da live com vocês, porque é o material de competência 3. Beleza? Galera, competência 1, então, foi, né? A gente já está 40 minutos falando de competência 1, e tem muita coisa ainda envolvendo, tem muitas outras técnicas que eu não vou conseguir falar de competência 1, então, a gente vai passar para a competência 2.